Pega gol de hoje. Acho que não, tem MD3, né, ainda. Vou jogar uma de Oriana pra ver se é da hora. Gol no meio. O cara deu Instalock Zed, moleque. Vai no meio, caralho, seu filho da puta. Segundo pique nessa porra e dá Instalock, vai tomar no cu 22km de peru. Moleque, 22km de peru é o que ele já tomou nesse rabo, só se for. Tá de sacanagem esse comédia do caralho. Será que eletrocutar é a boa pra Oriana? Quando o jogo, de fato, sai desse beta aqui? Porque ele tá meio beta ainda, não tá, não? Ou já tá valendo? Já tá valendo? Fodeu, então. Vou midi comedor de tênis. Olha isso, o cara é ghost, o cara ainda é um arrombadinho. Moleque, sério, não tem como ser feliz jogando nada. Vai, velho. Cara, não tem como. Moleque, você saia do midi, seu filho da puta. O bagulho é doido, meu Deus. Sai do midi aí, filho da puta. Bora, não, bora farmar aqui contra o goiabado da noite. Nossa, mas aí já deu uma pegada, Aline. Cara, todo jogo vai ser isso agora? O cara pica depois de mim e eu sou escamado. Vou tacar uma guarda aqui só pra falar que eu usei. Como funciona isso aqui? É tipo assim? Nossa, que rolê, viu? Um demais dar shield nos outros. Não pegou nem fudendo isso. Cara, será que a bola só é boa alocando o target nos caras? Não mira a bola, só clica nela. Não dou dano, velho. Que porra é essa? Eu sou um Oriano level 4, né? O que eu tô esperando também? Não é como se eu fosse dar dano pra caralho. Vamos ver se a Oriano é forte ou não. Bom, é que eu tô testando todos os bonecos, né? Tipo, na ranked. Não foda-se mesmo. Todo mundo é meio newba ainda. Tipo, isso passa muito o feeling do LOL 2000 bolinhas. Vivaço, sou bom demais. Foda-se, morram. Acabei de descobrir uma coisa. Jogou a bola, apertou duas vezes e ela volta pra você. Isso aqui, mano, mudou a história dos games. Revolucionou a história dos games essa descoberta. Amigo, eu acho que você está um pouco lagado, meu companheiro. Ou sou eu que estou um pouco lagado? Ah, meu Deus. Olha o range desse bagulho da Evelyn. O Sky está como? Bêbado. Meu Jesus Cristo. Meu Jax, ele está bêbado, coitado. Calmo, rapaziada. Meu primeiro game. Ah, era pra ter o par do W, tinha um acerto. Foda-se, só, mano, leva essa torreir rápido antes que acabe o sonho. O cara está de cork e de eletrocutar. Está bêbado esse cara. O troll pra caralho vai tomar. Vocês viram o flash do coque? Ele conseguiu roubar a cena ainda com esse flash dele, na moral. O que é isso, Sky, seu filho da puta? Porra, estava mó na pegada ali, tiozão. O pai é muito bom. Burum, bum, 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 bum. Aí joguei. Vamos falar a verdade que aí joguei. Desvia aqui do primeiro. Já, ó. Caralho, que cara bom a minha. Nossa, é ruim. Caralho, que cara bom, velho. Big damage. Que isso? Vamos embora, falou. Mano, Oriana, tipo assim, ela parece ser forte, mas é meio chata de jogar, né? Você não pode dar a cara porque você tome carra. Tipo, mano, eu estou de Oriana com três itens. Eu estou muito forte. E eu não estou dando pra caralho. Só jogo esse jogo quando lançar as escolhas de rotas. É esse bagulho aí de, ah, vai de sup, vai não sei aonde. É muito troll ainda. Jesus Cristo. Jogo de celular não é feito pra mim porque eu sou uma pessoa que, mano, eu tenho ansiedade. 15 minutos eu já quero estar batendo no nexus dos caras. Ou fightando igual um louco. Eu vou me matar junto com a Kaisa. Porque ele tem life steal, né? Eu não. Ah, mano, não, 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 não. Muito pegado esse herói aqui pra mim. Muito pegado. Eu diria que Oriana é um champion com potencial, mas que eu não posso explorar. Vou comprar esse item aqui. Eu não estou nem ficando sem mana na real, velho. Pra que eu vou comprar isso? Comprar uns onions e sei lá, algum outro bagulho. Que outro item faria sentido eu ter aqui? Uma máscara, talvez. Meu Deus, só quero sair desse jogo na real. Oriana é muito chata, vai tomar. A gente vai perder isso aqui ainda, eu acho, viu? Sem brincadeira. Que porra é essa do essa? Esse cara aí, ele é doido, mano. O maluco tá jogando de Kaisa, parece que tá jogando de sei lá o quê. Cara, Timon parece ser um herói forte. Tipo, sem meme, Timon não é forte, não. Ah, mil e quinhentos. Ah, não. O que que é isso? Caralho, moleque. Mil e quinhentos. Eu acerto ult e QW no dois de dano. Nunca mais eu pico oriano. O bagulho, beleza. Não erra as skills, mas as skills não dá dano. De que adianta não errar? Não adianta acertar todas as skills se as skills tudo não mata. Quer causar dano de oreira no suporte? Moleque, eu tenho mais item do que meu mid laner, provavelmente. Eu tenho quatro itens, moleque. O Aurélio ou só o suporte é pra dar dano com quatro itens? Ganhamos. O Zed roubou o Baron? Que cara bom, velho. Boa, Zedão. Comedor de tênis, filha da puta. Comedor de tênis, filha da puta.